O movimento de defesa do direito humano à educação espera que o Ministério Público tenha uma atuação que visite essas escolas e que se preocupe não somente com os índices nacionais de qualidade na educação, mas que faça uma disputa de um outro conceito de qualidade que embarque essa educação em direitos humanos, estudando o respeito à diversidade nas escolas, a tolerância religiosa, a implementação da lei 10.639 pela História da África e da 11.645 de 2008 de História Indígena e que pense o papel central da escola também nessa disputa de redução das desigualdades. Na disputa de um novo modelo de constituição de cidadania que respeite essa diversidade brasileira e que não se atente somente, é claro que a gente sabe que é importante olhar para a infraestrutura, merenda escolar, segurança alimentar desses alunos, mas que se preocupe também com essa atuação para a defesa dos direitos humanos, para a garantia dos direitos constitucionais, para que esse aluno tenha uma educação capaz de se inserir na sociedade, não só esse aluno sendo pensado como um indivíduo que vai trabalhar, que vai conformar, mas que possa ter o pleno exercício da sua cidadania. A ação educativa vem disputando esse novo conceito, um novo conceito de qualidade. A nossa organização existe já há 20 anos e a gente entende o Ministério Público como um parceiro crucial para a gente pensar novos marcos para a educação brasileira e para pensar novas formas de educação para relações raciais, de educação em direitos humanos, de respeito à diversidade étnico-racial, orientação sexual dentro das escolas. Obrigado.